Hoje nós vamos apresentar um trabalho chamado de a terrível gaiola de celular, ou então gaiola de faradim. E para isso nós vamos utilizar dois celulares e um rolo de papel alumínio. Olha como esse experimento funciona. Para isso a gente vai pegar o celular, já está conectado aqui, e a gente vai ligar para ele, para mostrar que está pegando normalmente. Feito isso, vamos mostrar agora como interromper o sinal de um celular para o outro. Para isso a gente vai usar a folha de papel alumínio, coloca o celular dentro dela e fechamos ela. Depois de fechar, tem que fechar bem, a gente liga novamente. O número que você ligou não possui o serviço de recado ativo em sua linha. Por favor, clique novamente. Pronto. Como vimos, não recebeu o sinal. Isso acontece porque o papel alumínio transmite ondas eletromagnéticas impedindo o sinal do aparelho. Na física, isso é conhecido como blindagem. Quer dizer, que é o alumínio de um indoor celular. Esse experimento foi conduzido por Michael Faraday no intuito de demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui um campo nulo em seu interior, fazendo assim as cargas serem distribuídas de forma homogênea para sua parte mais extrema. Michael Faraday usou uma grande gaiola de metal e uma cadeira de madeira. Ele colocou a cadeira ali dentro da gaiola e foi despejada uma enorme recarga de eletricidade na gaiola. Mas os elétrons se espalharam pela superfície, assim os raios não atingiram ele que estava lá dentro, provando assim sua teoria. Esse experimento pode parecer simples, mas ele nos prova que quando estamos dentro de um carro em uma tempestade de raios, os raios não podem nos atingir, por conta de uma camada de metal que tem em volta do carro. O bicho está gravando! Te liga, cara! Agora... Você quer ligar o flash. E para isso nós vamos utilizar dois celulares e um rolo de papel alumínio. Onde tem o intuito de demonstrar que uma superfície é... específica. Esse experimento pode parecer fácil, mas ele serve para nos mostrar que quando estamos dentro de um carro em movimento, não podemos... e... Fala, isso pode parecer simples. Obrigado pela atenção! Tchau! 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 Tchau!